Saio com o destino a França, do porto Paranaguá Um navio primeira classe de luxo particular Era mesmo um paraíso, flutuando sobre o mar Levando gente da elite a mares pra passear Pra contar a história exata A ordem dos magnatas, medo não pode entrar O preconceito era tamanho Ninguém quis se conformar ao encontrar no navio Se ela quer ir à França, vai ter muito que nadar Pela sua ousadia, como a vida vai pagar Sem nenhuma compaixão, a elite e o capitão Jogarão ela no navio Mas a justiça divina também faz seu julgamento E vem a hora depois daquele acontecimento Desabou uma tromba d'água com tempestade de vento E o mar que estava calmo começou a ficar violento Ali começava o drama E o passeio dos bacanas se transformou A tempestade era forte Parecia um furacão Todos gritavam socorro e morro de salvação De repente uma luz apareceu na escuridão E o navio seguiu a luz sem nenhuma explicação Tinha uma ilha abandonada Tinha uma ilha abandonada O navio fez a parada Salvando a remarcação Quando o dia foi clareando Naquela ilha perdida Viram que na ilha tinha uma capela construída Lá foram todos rezar Pela graça recebida Quando entraram na capela Sob uma luz colorida Ou ao lado da olhada Tava a imagem sagrada Da senhora aparecida E aí E aí E aí Obrigado.